Ih, nossa! Visita surpresa! Adorei! Não vou fazer visita, não. Eu vim te contar uma coisa, mas... Eu não sei se eu te conto, não. Ai, cara, está me assustando agora. O que é? Está devendo? Estou. Não, não estou. O que é? Eu fui dar umas voltas ali na cidade. Fui levar uma encomenda para o patrão. Aí eu vi o que eu não vi. Como assim? Estou confuso agora, né? Quem viu alguma coisa, não tem alguma coisa, não? Que nojo. Quer que eu te conte? Quero. Você quer saber? Quero. Quero muito, por favor. Conte para mim. Não, você que viu, não viu nada. Eu vi a Dona Irene batendo papo com a dona do pai, a serva de Deus. Anice fez o...